Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, confere lá e dê uma força, o link está na descrição Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E galera, o que aconteceu esta última semana? Uma carreta de lançamentos ou de anúncios, provavelmente para esse ano ou começo do ano que vem Diversos mangás e agora, o que comprar? Pessoal, eu costumo dizer que atualmente nós estamos vivendo o melhor momento para você comprar quadrinhos aqui no Brasil No sentido de variedade de títulos Quer mangás? Você tem Quer quadrinhos de esporte? Você tem Quer quadrinhos de super-herói? Você tem Quer quadrinho europeu? Você tem Quer quadrinho cult? Você tem Enfim, é uma variedade imensa de quadrinhos Porém, nem todos esses quadrinhos a gente pode comprar Recentemente eu estava conversando com um inscrito aqui do canal que mora lá em Portugal E ele estava mencionando que nós temos diversas editoras Temos diversos títulos e não acontece a mesma coisa lá em Portugal Os quadrinhos lá não tem uma variedade muito grande Eu fiquei pensando, de fato, atualmente aqui no Brasil nós temos várias editoras Vários quadrinhos em diversos segmentos diferentes Porém, barra em algumas questões Uma delas é a questão financeira Nem todas as pessoas podem comprar esses produtos Alguns quadrinhos, por exemplo, da editora Panini, os Omnibus Que chegam a custar aí quase 400 reais Poucas pessoas conseguem ter acesso a esses quadrinhos E também barramos na questão da tiragem A tiragem é mínima, temos alguns problemas em relação às reimpressões Esses títulos esgotam muito rápido E demoram para as editoras repor e se repor Nesta última semana, a editora JBC e também a editora Panini Anunciaram uma carreta de títulos Então você vai ter diversos quadrinhos da Marvel Para DC Comics disponível daqui a uns dias, daqui a uns meses E diversos mangás voltados para o público jovem, masculino, feminino Público adulto, etc É muito bom isso para o mercado Porque você tem uma variedade gigantesca de quadrinhos disponíveis Porém, nem todos esses quadrinhos eu vou comprar Eu quero comprar ou eu posso comprar Eu fiz alguns vídeos recentemente aqui no canal Falando sobre o assunto que eu estou evitando comprar novos títulos Títulos mais longos Eu quero pegar títulos mais curtos E dar prioridade aos títulos que eu já venho comprando Mas tá pessoal, como cheguei nesta conclusão As editoras, infelizmente Por mais que elas lancem diversos produtos no mercado Elas não oferecem uma certa segurança para o leitor Para o consumidor No sentido que você vai ter essas edições Por exemplo, vamos supor que você colecione 10 títulos Mas naquele mês você não consiga comprar esses 10 títulos Consiga comprar apenas 8 Esses dois títulos você pensa Ah, o mês que vem eu compro Porém, chega o próximo mês e você não consegue comprar essas edições Porque você não encontra essas edições Isto vem acontecendo de forma muito frequente Uma tiragem baixa O quadril esgota muito rápido E você precisa ficar mendigando para a editora Meio que reimprimir essas edições E coisa que não acontece com certa frequência Às vezes nem acontece Isto aconteceu comigo várias vezes Vem acontecendo com muitas outras pessoas também Então parei, pensei, refleti Vou parar de comprar novos títulos Ou evitar ao máximo pegar novos títulos A não ser que eu queira muito pegar esse título Ler muito esse título E dar uma prioridade no que eu já venho colecionando No que eu já venho lendo e gostando muito E foi isso que eu fiz Parei um pouco com os novos lançamentos E dei prioridade a que eu vinha colecionando E fiz um garimpo na internet E consegui completar ou pelo menos desigualar Algumas edições que eu já venho colecionando Só para vocês terem uma ideia Um exemplo real da coisa Eu venho colecionando aqui no Brasil Demon Slayer Eu acho esse mangá sensacional Venho gostando bastante Porém, eu não consegui comprar o volume 12 No mês do lançamento Eu pensei, ah, o mês que vem eu compro Esse volume esgotou Eu não consigo achar em lugar nenhum Às vezes eu acho pelo dobro Eu não vou pagar, lógico E se a editora Panini não relançar Não reimprimir esse volume Eu simplesmente não vou comprar Eu até pensei em comprar o volume 13, 14, 15, 16 Que lançou agora Mas eu não vou ficar com esse buraco Faltando o volume 12 Com esta interrogação na minha cabeça Será que a editora Panini vai reimprimir esse volume? Eu não vou fazer isso Se ela reimprimir esse volume Sim, eu compro Se não, eu paro com a série E assim pessoal Qual é a dica que eu dou para vocês Tendo em vista Essa carreta de lançamentos E reimpressões que sairão em breve Aqui no Brasil Mire aquilo que você quer de fato Não comprei tudo Eu sei que muitas pessoas querem comprar Haikyuu, Shaman King e Inuyasha Porém, são títulos assim Com preços, entre aspas Muito caros Você não vai conseguir dar conta Às vezes você vai deixar Vai pular um volume Quando você for comprar esse volume Ele vai esgotar Não saia na empolgação De querer comprar tudo Diversos mangás Diversos quadrinhos de super heróis Quadrinhos da Marvel Quadrinhos da DC Comics Da Panini Da JBC Da Veneta Da Mino Da Mythos Enfim Comprem o que vocês querem Colecionar de fato O que vocês gostam mesmo De fato Porque as questões financeiras Não está fácil E o número de tiragem Também não permite Que você colecione diversos títulos Com um tempo um pouco mais largo Ah, não posso comprar esse mês O próximo mês eu compro Isto não acontece mais aqui no Brasil Você tem que comprar No mês do lançamento Porque corre o risco De você não encontrar Essas edições Tendo em vista isto Só comprem aquilo Que vocês querem ler mesmo E aquilo que vocês podem comprar mesmo Bom pessoal É isto Mais um vídeo Que chega ao fim Curte, compartilhe Se inscreva Não deixe de comentar O seu comentário A sua opinião É muito importante Para o crescimento do canal E é isso aí Até o próximo vídeo Um abraço Fui E é isso aí E é isso aí